Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 111, verso 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprasem. As obras do Senhor são grandes, porém nessa declaração o salmista nos induz a pensar que nem todas as pessoas se comprasem, ou seja, reconhecem o que Deus tem feito. A maioria das pessoas não louva a Deus, nem lhe agradece. Elas nunca dizem, grandes são as obras do Senhor. Elas estão completamente cercadas por suas dádivas, mas se acostumaram a elas. Elas apenas tiram vantagem do que Deus lhes tem dado, mas não reconhecem. Elas dizem, o que há de tão especial sobre o sol brilhar, o fogo fornecer calor, o oceano proporcionar peixes, a terra dar os grãos, as vacas serem bezerros, as mulheres darem a luz e as galinhas botarem ovos? Tudo isso acontece todos os dias? Quero fazer uma pergunta a você. Será que algo é insignificante só porque acontece todos os dias? Se o sol não brilhasse por 15 dias, com certeza seria um grande acontecimento quando ele começasse a brilhar novamente. Se o fogo existisse somente em um lugar da terra, ele seria mais precioso do que o ouro ou prata. Se existisse somente uma fonte no mundo, uma gota de água valeria muito, etc. A grande verdade é que Deus derrama suas ricas e maravilhosas bênçãos sobre todos nós, mas quão ingratos e cegos nós somos. Não reconhecemos essas bênçãos como milagres surpreendentes de Deus e assim não os admiramos, nem damos graças por eles, nem agimos com felicidade a respeito deles. Contudo, se um malabarista andar sobre uma corda bamba ou algum treinador treinar um animal, as pessoas estão prontas para admirá-los e louvá-los. O salmista, porém, nos diz que as obras do Senhor são grandes, mas apreciadas somente pelos olhos dos fiéis seguidores de Deus. Eu sei que todos nós temos nossos problemas, mas precisamos tirar um pouco os nossos olhos deles para colocá-los naquele que a cada dia realiza milagres a nosso favor. Veja que linda declaração eu encontrei no livro Caminho a Cristo, página 86. Desde as estrelas que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após séculos a rota invisível que lhes é designada, até o infinito átomo, todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade ou mesmo, ao mesmo tempo, cuida das necessidades do pequeno pardal, que confiante solta o seu humilde gorjeio. Quando os homens saem para o seu trabalho diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite, quando se erguem pela manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Caminho a Cristo, página 86. É maravilhoso saber que nosso Deus realiza todos os dias milagres em nosso favor, porque Ele nos ama e quer o nosso melhor. Que nós estejamos atentos e agradecidos pelos milagres diários de Deus a nosso favor. Vamos agradecer a Deus pelos seus milagres hoje? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que realiza todos os dias milagres em nossa vida. O milagre da vida, o milagre do ar que respiramos, o milagre do sol que nos aquece, o milagre do alimento que comemos, o milagre, Pai, que muitas vezes nós não reconhecemos, mas a cada momento o Senhor está manifestando em nossa vida. Nós queremos te agradecer. Dá-nos um coração agradecido e que a gente consiga tirar um pouco os nossos olhos das nossas necessidades, que possamos olhar um pouco mais para aquilo que o Senhor tem nos dado a cada dia e sermos agradecidos. Dá-nos, Pai, é a nossa oração hoje um coração grato e um coração que reconhece que o Senhor é bom e que a despeito das lutas que nós enfrentamos todos os dias, o Senhor nos ama e o Senhor está sempre disposto a nos oferecer o melhor. Ajuda-nos, Pai, nesse dia a caminharmos com esse sentimento, com muita gratidão em nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê mais um dia de grandes vitórias e muitas alegrias. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Não esqueça aí, inscreva-se em nosso canal, mostre o nosso canal para outras pessoas, Igreja Unas, PC. É bom essa corrente, é bom multiplicarmos esperança, é bom compartilharmos assuntos e vídeos que ajudam e motivam as pessoas. Não esqueça de deixar aí abaixo os seus pedidos, os seus agradecimentos e nós vamos orar por você e com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe,